Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, sempre com promoções imperdíveis. Dá uma olhada, armações das linhas exclusivas, diversos estilos, tem femininas, tem masculinas também. Armação mais lente multifocal, 10 parcelinhas de R$ 29,90. Solares, de diversos modelos masculinos, femininos, dá uma olhada. Tem o estilo retrô, tem o estilo mais esportivo, masculinos e femininos, as principais grifes com até 50% de desconto. E mais, os seus óculos usados, você traz aqui para a Diniz e ganha R$ 100,00 de desconto na compra dos seus óculos novos. Também toda a linha infantil com as marcas que as crianças adoram. Lilica Ripilica, Turma da Mônica, Jolie, com excelentes preços. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, aqui na Avenida Francisco Glicério, 1275. Telefone 3396-7172, sempre com promoções especiais para você cuidar muito bem da sua visão. Ótica Diniz.